Um dos mais experientes da equipe mexicana. Já passamos das 9h45 no horário de Brasília. Tá esperando ali o árbitro colombiano, exatamente que o Areliano esteja pronto. Esteja legal. Apita o árbitro colombiano. Começa o jogo aqui em Porto Alegre. Chega a marcação ali no 10. Olha que bola pro Marcelo Oliveira. Chega bem pela esquerda do último toque. Ele foi mal. Uma chegada que arrepiou a defesa mexicana. Luan. Vai bater, vai bater. De pé direito ele finaliza. Douglas. Na frente pro Bobo. Deixou pro Marcelo Oliveira. Olha o Grêmio. Douglas. A bola vai ser colada pro Wallace. Assinou o levantamento pro Ramiro. Gol. Ramiro para o Grêmio. É gol do Grêmio. É gol brasileiro na Libertadores da América. 15 minutos de jogo. Vamos ver. Olha o lançamento. E a posição era legal. O William. Uma linda jogada do Grêmio. Que já tinha feito uma jogada parecida. Só que ao contrário. Douglas virando pro Marcelo Oliveira. Achando ele sozinho. Mas mais aberto. Agora o Luan consegue ver o Ramiro. Que joga também por dentro. Tá voltando as origens. Jogando de lateral direito. Mas tem esse cacoete de entrar. E entrou muito bem. E o passo foi primoroso. Um belíssimo gol do Grêmio. Aquele cabeça do Juliano. Ramiro. Bela devolução. Bola pra área. Vai sobrar pra quem? Dá até pra bater. Dá pra bater. Mas a bola vai pra fora do chute do Luan. E o Luan reclama que a bola teria desviado ainda do jogador da equipe mexicana. Vamos ver aqui. Velasco tocando na direita. Lá pro Gamboa. Voltou pra ele. Velasco. Brambila ajeitou com o peito. Apenas acompanha ali a saída da bola. O goleiro do Grêmio. Aí chegava a bola Marcelo Oliveira. Chegava também o Wallace. Melhora para o Toluca. Pegou o Marcelo Grosio. Dificuldade. Vamos ver esse ataque. Deu uma engrossada agora ali o Navarro. Olha que chegada boa. E a finalização pra fora. Bobo foi o homem que arriscou. Queria fazer. A gente vai rever. Uma engrossada ali do Navarro. E a finalização do Bobo. Confira aí. Aí o goleiro Libório Sanchez. Tá na bola ali o Douglas. Na primeira trave. Teve o desvio do Marcelo Oliveira. Mas é tiro de meta. Olha a bola pra área do Grêmio. Teve furada. O Pérez estava impedido ali. Foi o que marcou o bandeira. E confirmou o árbitro. Esse número cinco aí que tá voltando. O Chicanos acho que o último toque foi mesmo do Ramiro. Mas ele não percebeu. Também achei. Olha o levantamento. Marcelo Grosio. Deu um tapa. Na final da Libertadores. Ele fez gol lá e aqui. Só que com a camisa vermelha do Inter. Ele chuta pro gol. A bola passou à direita ali do Marcelo Grosio. Esquivel vai colocar lá dentro. A bola bateu no Marcelo Oliveira. Pisa na bola. Toca atrás. Bola do Maicon. Ajeitada pro Luan. Do Luan voltou pra ele. O zagueiro manda pra escanteio. A gente gosta de explorar sempre isso, né? Vamos escolher o mais fraco. O que você acha? Mas não é mole, não. Dá pra bater. Chute do Henrique. Sobrou lá na direita. Olha o Grêmio. Olha a chance do segundo. Maicon. Que lançamento espetacular. Bola pra dentro. Furada do atacante Henrique. Furou Henrique Almeida. Vamos ver o lance. Olha que beleza de jogada. William. Mais uma vez o Ramiro se projetando, né? Ele dá a opção e um passo perfeito do Maicon. E aí a bola do Ramiro foi um pouco forte. O Henrique Almeida, ele se estica todo pra tentar alcançar a bola. Nunca foi rebaixada no Campeonato Mexicano. Quase centenária. Luan bateu. Assustou lá o goleiro do Grêmio. Assustou lá o goleiro do Grêmio. Chute do Esquivel. Ali é o Luan. Juliano. Olha que bola pro Lincoln. O Henrique tá pedindo na frente. A bola é pra ele. Mas o Bandeira marcou o impedimento. O Alexander Leão já tava marcando o impedimento do Henrique Almeida, o atacante do Grêmio. Vamos ver aqui. William. O que você achou, William? Estava um pouco à frente. A faixa do gramado facilita bastante a marcação. Arreveço lateral pra equipe do Grêmio. Finalzinho de jogo. O árbitro colombiano, Gustavo Murillo. Encerra a partida aqui. Um para o Grêmio, zero para o Toluca. O Grêmio soma três pontos, vai a onze pontos. Toluca fechou esta fase com treze pontos. O Grêmio, portanto, fecha a dois pontos do Toluca nesta fase da Libertadores da América.